O Estadão trouxe uma matéria, uma matéria falando de uma mulher que tinha visitado o Ministério da Justiça e a mulher é esposa do chefe do Comando Vermelho, numa região do Brasil, no Amazonas, se não me engano. Eu não me aprofundei muito nessa notícia, não. Mas eu acompanhei o que a notícia gerou em termos de disputa de versões, em termos de disputa de política. E a verdade da vida é o seguinte, isso faz parte do jogo, descobriram que essa mulher que é casada, pelo que eu entendi supostamente, com um dos líderes do Comando Vermelho... Simpatiza, um dos líderes do Comando Vermelho é do Amazonas. Do Amazonas, então falei Amazonas, nem falei besteira, que bom. Ela visitou lá o Congresso, teria visitado alguns outros lugares lá em Brasília, e tirou foto com as pessoas. Eu frequento muito lá e sei que é assim, você vai vendo os deputados, senadores andando, eles tiram foto com todo mundo. Mas até aí, irmão, até aí faz parte. A imprensa está aí, tem imprensa que é conservadora, tem imprensa que é progressista, tem imprensa que quer atacar o Lula, tem imprensa que quer atacar o Bolsonaro. E, assim, aquela ideia que as pessoas têm... Ah, eu quero ver um lugar imparcial. Imparcial, irmão. Você nasceu, você é parcial. Você nasce numa determinada família, numa determinada região, você nasce com uma determinada cor, você estuda num determinado colégio, você lê determinados livros, e você vai sendo formado estruturalmente. É daí que vem essas expressões de racismo estrutural, de machismo estrutural, etc. Então, você vai sendo... E você tem um ponto de vista para o mundo. Então, você tem um viés. Você toma partido, porque você é uma das partes do todo. Então, você sempre toma partido. Você é parte. Você é partido, no sentido da etimologia da palavra. E aí, descobriram que ela fez a visita, que tirou a foto, faz parte a galera vir com as notícias. Como faz parte, a outra galera vir e falar assim, mas calma, deixa eu ver se essa notícia que você deu procede ou não procede. Deixa eu ver se os termos que você usou procedem ou não procedem. Deixa eu ver se você está usando isso de maneira política. Deixa eu ver se você está exagerando uma coisa. Deixa eu ver se você está atribuindo fatos que não aconteceram. Deixa eu ver se no governo anterior, se não aconteceu isso dez vezes mais e você nunca deu. Faz parte também da imprensa. Tudo isso é o jogo da imprensa. Tudo isso é o jogo das versões. Tudo isso é o jogo das narrativas. O que não faz parte? O que não faz parte é o seguinte. O Estadão, quando deu essa matéria, o Leandro Demori, para mim, o melhor jornalista investigativo do Brasil, eu acho que para todo mundo, um dos grandes jornalistas investigativos do Brasil, e por que eu digo o melhor? O Leandro Demori estava ali na coordenação da Vaza Jato, irmão. A reportagem que mudou o destino do país. Estava lá na apuração do caso Marielle. O Demori é um cara que tem uma história que poucos jornalistas investigativos têm no Brasil. O Demori pegou e fez uma matéria que não foi mirando o repórter, querendo entrar no negócio pessoal. Ele até fez um post ontem, que é o seguinte. Vejam que história curiosa. Depois que eu publiquei minha avaliação sobre esse caso da, entre aspas, que foi o termo usado pelo outro colega de profissão, dama do tráfico de Amazonas, um dos repórteres do Estadão, que assinou a primeira reportagem do caso, pediu à TV Brasil, que é onde o Demori apresenta um programa, a EBC, um programa de entrevistas, detalhes sobre o meu salário. Detalhes sobre o meu salário. Eu não vou nem mostrar o resto, vou não mostrar o nome do outro repórter, que aqui a ideia é nunca jogar ódio contra a pessoa. É falar da causa e falar dos absurdos que acontecem estruturalmente no sistema. Irmão, isso é tão baixo. Isso é tão sujo. Isso é tão feio. Porque se o Leandro viu coisas na outra reportagem, com as quais ele não concordava, ou as quais ele achava um absurdo, ou as quais ele achava absolutamente equivocadas, erradas, ele tem o direito de fazer uma matéria apontando todos os erros e inconsistências. E o outro tem o direito de rebater o Demori falando o seguinte, não, 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 você que não viu certo isso, porque está aqui, ó. Eu vi o processo, vi isso, vi aquilo. Pois bem, pois bem, o cara foi para a estratégia, irmão, que numa boa, é estratégia que quando a gente vê em filme, quando a gente assiste filme, é máfia que usa. Quando a gente vê, é estratégia que aqueles caras, os grandes coronéis, né, da política no mundo inteiro usam. O cara foi para numa de intimidar. Ah, então, qual que é teu salário? Para que ele quer saber o salário? É tudo informação pública. As empresas são obrigadas a tornar esses assuntos, assim, do conhecimento de todo mundo. Existe uma transparência, que é lei. Mas não, o cara foi ali, meu irmão, na malandragem, querendo pegar o salário. Para quê, né? A gente sabe para quê? A gente sabe para quê? Para dizer como você é contratado pela EBC, você, então, tem um salário, você está defendendo o governo. Meu irmão, imagina se, imagina se isso fosse verdade. Imagina se. É óbvio, é óbvio que todo mundo que é servidor ou contratado pelo Estado, se você fizer uma pesquisa de opinião, provavelmente, são pessoas que vão ter uma posição mais favorável ao governo do que contrário ao governo. Agora, se você, se você pegasse e falasse o seguinte, ó, todo mundo, todo mundo que é contratado da EBC, está contratado, está contratado para poder ser a milícia defensora digital do governo, etc. Irmão, você tem noção da gravidade dessa acusação? Porque esse cara não está fazendo só uma acusação ao demore, quando ele puxa isso como intenção que a gente está aqui, obviamente, concluindo, inferindo. Esse cara está fazendo uma acusação à EBC, esse cara está fazendo uma acusação a todo um governo. E assim, e desde sempre, isso é intimidação baixa, isso é jornalismo sujo, isso é, eu li nos comentários, aquilo que o pessoal chamava de imprensa marrom. É também contra isso que a gente luta no ICL. As pessoas não têm argumento, gente. Quando eu digo que a grande mídia virou garoto de recado, quando eu digo que a grande mídia virou assessoria de imprensa do interesse dos patrões e dos patrões dos patrões. Quem são os patrões dos patrões? São os bancos, são esses políticos todos que a gente fala aqui bastante. Esses são os patrões dos patrões. Esses são os patrões dos patrões. Então, assim, de uma sujeira o que fez. E depois, eu estava assistindo agora o Desperta e o Demore leu, o Estadão mandou dentro um e-mail que o Demore acabou de mostrar. Só vocês voltarem ao vídeo depois se quiserem que o Demore leu durante o programa dele. Um e-mail interno falando para as pessoas o seguinte, olha, antes de vocês usarem termos, a gente tem que checar. Deu uma repreenda ali, deu uma chamada de atenção porque a galera fez besteira, escreveu coisa errada. Ou seja, o Demore estava certo. O Demore estava... E ele estava certo não é porque ele é da EBC. Ele estava certo não é porque ele defende o governo. Porque eu já vi o Demore várias vezes aqui criticando duramente o governo. Mas duramente o governo como às vezes nem queda direita critica. Por quê? Que eu estou falando isso. Queda direita às vezes critica aquelas maluquices. Ah, porque o Dino ele está fazendo negócio com o Fidel Castro. O Fidel Castro já morreu há um tempão. Né? Pô, que pena que morreu há um tempão. Ele fica falando... Teve outro que falou, né? Como é que é? Do Dino, que o Dino até zoou. Não sei quem que... Era o Foucault, né? Que o Foucault estava fazendo parte da equipe ali, né? Só essa maluquice. Por isso que eu estou te falando. Quando o Leandro Demore critica é uma crítica que é muito mais dura, muito mais poderosa que é uma crítica de verdade. É uma crítica com dado, uma crítica com embasamento. Agora, o argumento não é esse. O argumento é o seguinte. Ele estava certo. O Demore, mais uma vez, estava certo. Está sempre mais certo do que errado. E o cara... E o cara tentou ir na baixaria. Tentou ir na... Naquela de pedir o... Pedir qual o salário do cara para poder intimidar. Não vai, não. Aqui... Aqui não vai crescer... Não vai crescer para cima da galera aqui, não desse jeito. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Aqui a galera tem coragem. Aqui a galera tem vontade. Aqui a galera tem disposição para mudar esse país, para mudar a imprensa, para mudar a forma como a publicidade manda no que é dito, para mudar o tamanho do poder dos bancos, para mudar as oligarquias desse país e distribuir poder. A gente tem coragem e vontade para fazer tudo isso. Papelão fez o repórter do Estadão. E agora, irmão, agora é o seguinte, lide com o teu problema, porque eu estou vendo um monte de coisa na internet, meme, etc., tirando uma onda contigo. Tu merece. Porque o que tu fez foi feio pra caramba.